E aí, gente? Tudo bom? O tutorial de hoje é o seguinte Uma vez aqui no canal, uma menina me desafiou a fazer uma maquiagem colorida para o dia Já que eu gosto tanto de maquiagem colorida, a fazer para o dia E eu ainda vou fazer esse tutorial, tá? Mas aí eu pensei, eu que gosto tanto de glitter Como é que eu faria uma maquiagem de glitter para o dia? Eu acho que o glitter na pálpebra é sempre uma coisa que remete muito à noite A uma festa mais carregada Sempre uma parada noturna Se você é muito fã de glitter e você quer levar ele para o seu dia Se você, meu amor, é montada assim com nós Eu acho que você pode, eu acho não, você pode Entendeu? Você aqui, você pode tudo A verdade é essa Você pega o seu glitter que você queria tanto jogar na sua pálpebra E todo mundo fala que não é legal durante o dia Que não é adequado E traz ele para a sua... E traz ele aqui para o seu... E traz ele aqui para a sua linha inferior dos cílios Fica uma coisa mais discretinha Não deixa de ter o seu glitter E ele fica lá Dando close certo, óbvio Então é isso, se você, assim como eu, é louca por glitter E não sabe como usar ele durante o dia Vem assistir esse tutorial Rapaz, você vai dizer para mim Se a dor só tem essa cama de cores É a rosa, rosa, rosa Gente, eu gosto Mas eu prometo Eu prometo Que eu vou mudar as cores na próxima Eu gosto muito Estou praticamente pronta Aqui, estou com toda a pele feita Só não estou com blush Iluminando essas coisas secundárias Mas tudo pronto A gente vai começar com Meu Paint Spots Chique É chique falar Paint Spots E aí eu boto ele aqui, ó Só na pálpebra Móvel As rugas estão chegando com força Sabe? Um des... Tá dando um desespero Eita Agora eu vou pegar A minha paleta A minha paleta réplica da Naked Tá? E vou pegar essa daqui, ó O nome dela é Half Baked É essa aqui E vou usar Cadê o meu pincel? E vou colocar ela aqui Na pálpebra móvel Até mais da metade Do olho Vendo mais da metade Até aqui, mais ou menos E vou subir com essa sombra Também por aqui, assim, ó Pra iluminar bastante Esse início Tá bom? Agora o que eu fiz? O tipo de marrom que eu queria Era esse aqui Mas aí você pode usar O marrom que você preferir Eu peguei o marrom do Dual Blush Da Contém o Grama Ele é o Sanquis Opaco É esse aqui E vou usar ele aqui No meu côncavo Fazendo um côncavo É um côncavo Muito, muito, muito Delicadinho Então, ó Ele quase Não tá aqui Mas ele tá A intenção era essa mesmo A gente precisa De um côncavo Pra poder o olho Ter profundidade Só que dessa vez A gente não quer que o côncavo Seja a primeira coisa Que a pessoa vai ver Entendeu? Graças a Deus Tá vendo? Você vê que ele tá ali Quando o olho tá fechado Mas ele é bem... Desfressivo Pronto Segura essa mão aí Pra não escurecer isso aqui Deixa ele aí Larga a mão Se não você vai querer escurecer Deixa eu algo preto O que eu vou fazer agora? Vou pegar um delineador em gel O meu é da Elf E vou fazer um delineado, ó Bonitinho Pronto Agora o que eu vou fazer? Depois do delineado Eu vou passar só o rímel E vou colar o cílio Na mágica do YouTube Pronto Voltamos aqui já com o cílio pronto O que eu vou fazer agora? Vou pegar um lápis Esse lápis na verdade é de boca Mas a gente vai usar no olho Ah não, é de olho É o que usava na boca Esse aqui é o lápis da Dylos Pro A cor dele é... Não sei Não sei, mas é o roxo dele Tem lápis carbon escrito aqui Mas eu não sei se essa é a cor Mas enfim É um violeta assim deles, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar ele aqui Ficando muito perto Vou usar ele aqui, ó Na linha d'água Tá? E vou usar ele aqui embaixo também Tá vendo? E eu não vim logo até aqui no início Eu parei tipo um dedinho aqui Antes do início do olho, tá? Pronto O que a gente vai fazer agora? Com um pincelzinho lápis Vocês já gravaram o que é pincel lápis? É esse aqui, mulher Tá? É um pontinho de lápis Assim, ó Vou botar aqui na testa Pra ver melhor Vou pegar ele Vou só esfumar esse lápis Porque eu deixei uma linha certinha Eu vou esfumar ele Só pra ficar um pouquinho mais... Esfumado E agora com o mesmo pincelzinho Eu vou pegar um fixador de glitter Esse meu fixador é da Contém 1g Ui, ui, viu? E vou passar, ó Todo... Isso aqui Que eu esqueci o nome Em todo o lápis E aqui no cantinho da lágrima também Agora a gente vai pegar o quê? Glitter Tá sentindo a merda? Glitter Vamos pegar dois glitters maravilhosos Da minha lojinha preferida Que é a minha lojinha Cráfica dela, Make E aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o Instagram deles Dela, aliás Que são dois glitters Alder Casate, tá? O primeiro que a gente vai usar É o Diamante Gold Lilás Eu preciso conseguir... Nossa, eu precisava ter filmado Não, peraí Vou fechar Pra abrir de novo Pra ver se eu consigo mostrar O que que ele faz quando ele abre Não olha a unha, tá? Ó Conseguiram ver? Ai, Jesus Olha esse brilho Brasil Mostra a sua cara, Brasil Então a gente vai pegar ele Lindo e maravilhoso Não, peraí Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Porque ele é muito lindo Olha isso, gente Pelo amor de Deus, né? E essa unha Meu Deus Tá estragando o glitter Tá, eu vou pegar ele Uh Que chegou Mequere Mequere Que não conhece Quem já tá aqui Quem já assistiu alguns vídeos meus Sabe que quando eu vou gravar um vídeo Tem um erezinho Que chega aqui E derruba as minhas coisas E a gente já botou o nome nele O nome dele é Mequere Tá? Então esse foi Mequere Prazer Mequere vocês Vou pegar ele Maravilhoso aqui, ó O diamante gold lilás E vou socar ele aqui na frente E aqui também Até mais ou menos Ai A metade do olho O outro glitter É o glitter lilás holográfico Ele é mais grossinho Vou dar um zoom nele também Pra vocês verem o detalhe dele Olha que coisa incrível, gente Pelo amor de Deus Pensa Deus Pensa Deus Esse aqui ele vai Daqui do final Pro meio Vai ser uma fadinha, né? Uma safadinha Agora simplesmente vamos colocar Muitas máscaras de cílios Porque a maquiagem acabou Então, ó Máscara E já estamos terminando De blush Eu vou pegar Um estojinho meu aqui Que também tá novíssimo Tá assim Veio ontem Chegou ontem Bem novo, sabe? O espelho tá aqui intacto Tá maravilhoso Vou misturar aqui Umas coisas Muito loucas Vou tipo Nha, 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 nha Tá? Vou tirar o excesso Porque eu tenho medo Eu tenho medo de blush E vou Sorriso da inimiga Esse é o sorriso da inimiga Vou só Ai, tá escorrendo Tá vendo? Porque eu tenho medo E já carimei, tá? Então eu vou vir aqui Pra cá logo O Jesus Hum Hum Ficou bom, ó Tira tudo do pincel Carimbou? Fez essa sinela aqui Ridícula Tira tudo do pincel Tira tudo, tira tudo, tira tudo E vai Entendeu? Dá uma varrida Ó Já ameniza Tira do pincel Tira, ó Tira Tira e ameniza Tira e ameniza Se der errado Deu chinelada Tira e ameniza Agora pra fechar com chave de gold Vamos para o denominador Softin Gentle da MAC Que eu nunca mais usei aqui A gente vai usar agora Então como eu nunca mais usei Eu vou carcar Sabe o que é carcar? Se você não é baiana Você não sabe o que é carcar Quando a gente fala Carcar é um negócio Sabe o que a gente vai botar é muito Entendeu? Eu vou botar é muito Tô no apego com isso aqui Com esse detalhezinho Arquinho do cupido E aí? Tá pouco? Bota mais E pra finalizar o batom que eu escolhi É o Jasmine Da coleção de Evelyn Hagley Para Essence de pós E aí? Gostou? Ou gostei? Agora a gente vai, né? Desmontando Pra dar o close, entendeu? O close da despedida Meu cabelo só arma pra esse lado Meu cabelo só arma pra esse lado Você tá entendendo? Isso é um terror Então é isso, gente Esse tutorial de hoje Se você já me conhece de outros carnavais Essa é a hora de você me dar like Você já sabe disso Né? Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra poder Se Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Aqui embaixo Tem um botão de se inscrever É só clicar E se quiser me seguir em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Aqui, 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 aqui Tudo aí pra você, tá? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau